Pessoas acabam caindo muito no mito de não podemos corrigir se não for no momento. Não é verdade? Só podemos corrigir se a gente pegar acontecendo. Mas o que a gente tem que levar em consideração? Calma só um pouquinho, Maria. Isso aqui, ó, esse xixizão que tá no local errado, ele tem uma substânciazinha dentro dele que é o tal do feromônio, que é como se fosse o CPF, o RG do cachorro. Então, por mais que ela tenha feito... Calma, calma, calma. Ela é ligeira, ela é ligeira. Por mais que ela tenha feito esse xixi aqui há um minuto, há uma hora, há um dia, há um ano, tanto faz, ela sabe que isso aqui é dela. Então isso é mega importante. Eu até esqueci de pegar, tem um papel higiênicozinho aí, fácil, que eu vou precisar depois guardar esse xixizinho aqui, porque a gente vai utilizar lá na fraldinha. Porque vai redirecionar lá. Né, boneca? Então, enquanto o papel vem chegando, o que é importante? Primeiro ponto, localizei o xixi o popô no lugar errado. Tenho que pegar ela e trazer aqui de encontro ao xixi o popô. Porque se eu simplesmente limpo, imagina assim, a cena, né, que estava acontecendo. Eu vou dar uma bronca nela. Aí, coisa feia, não pode, vem aqui. Tá. Aí depois eu vou lá e limpo. Enquanto ela está brincando. Ela não percebeu nada. Então eu tenho que fazer o quê? Trago ela até aqui, ponho ela aqui do ladinho. Fica um pouquinho. Mostro aqui, ó. Pra ela ter uma noção do que eu estou falando. Aí eu faço uma pequena correção. Não pode. Tiro o excesso aqui. Eu vou guardar isso aqui pra depois. Certo? Guardei o excesso. Deixo aqui do ladinho. Venho com o produtinho. Aqui já. Venho aqui, tento. Só pra você não sair correndo. Venho com o produtinho. Dou a borrifadinha. Certo? Limpo tudo certinho. Pôr ela aqui de novo. Pra ela cheirar o cheiro da limpeza. Calma. Pra ela cheirar o cheiro da limpeza. Então o que eu acabei de fazer? Eu mostrei pra ela que cheiro de xixi no lugar errado gera correção. E ainda eu coloco o cheiro de limpeza no lugar. Pra finalizar, pego ela e o excesso do xixi. Vou manter a fraldinha lá. E... Não deixa ela sair aqui do quartinho. Eu dou uma esfregada do xixi aqui na fralda. Vem sair com a minha pra lá, hein? Tem um anjo que tinha ali, ó. É, tinha aqui também. Mas não tem problema. Então, ó. Vem aqui, ó. Eu dou uma esfregada. É, às vezes que eu pego assim a fralda, por exemplo, que não tá ali, eu passo aqui. Eu passo ali e deixo aqui um pouco, sabe? Só que não é muito legal pegar a fralda e esfregar nos lugares, porque ela começa a observar e querer fazer igual. E ela começa a destruir a fralda. Porque ela acha que a fralda é brinquedo. Ela vê a fralda se movimentando e ela fala, é brinquedão. E minha dona tá brincando comigo. Então, a fralda tem que ficar o mais inerte possível, ali, travadinha, ali. Sem mexer. Tá. Tá? Ó. Deixa ela chegar aqui de novo. Isso, muito bem ainda. E esse aqui a gente joga fora. Só que agora a gente vai deixar ela aqui um pouquinho, tá? Só pra finalizar uma boa lição, mantém ela aqui alguns minutinhos, pouca ou pouca. Um minuto, dois minutos no máximo, tá? Só pra ela conseguir raciocinar o que acabou de acontecer. Então, ela percebeu que quando a gente encontra um xixi ou um cocô no lugar errado da casa, todo esse processo acontece. Se ela tivesse feito certo, ela simplesmente ia entrar lá, fazer um parabéns, dar um biscoitinho pra ela que seja, né? Eu não gosto de trabalhar muito na base do petisco, 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 mas você poderia chegar lá e falar, muito bem, parabéns. E liberdade. Solta ela pela casa toda. Certo? Coisa muito simples, coisa muito rápida. Não é pra brigar, pra gritar, pra xingar, nada. Chegou ali, mostrou, limpou, trouxe pra cá, acabou. Certo? Tudo bem. Isso. Letra. É. 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 Tchau, tchau.